Como vai ser o visual externo da nossa Kombi Maria Ani? Nós vamos pintar a saia da nossa Kombi ou vamos plantar? Quais foram os projetos, as ideias que tivemos para este visual externo da nossa Kombi? Assista este vídeo até o final e fique sabendo de tudo o que aconteceu nessa parte de transformações é da parte externa da nossa Kombi. Eu sou o Zé de Deus e você está no canal da nossa Kombi Maria Ani. Fiz questão hoje de vir com essa camisa verde para poder homenagear um pouco as cores que nós estamos colocando na nossa Kombi Maria Ani. Por isso essa camisa verde hoje é especial para este vídeo de hoje para contarmos as histórias das cores que estamos aplicando aqui na nossa Kombi Maria Ani. Tínhamos um projeto inicial para o visual da nossa Kombi, essa parte externa, uma estética, né? Até antes de comprarmos a nossa Kombi, nós queríamos plotar essa parte de baixo aqui que é chamada de saia da Kombi, começando aqui da porta, contornando a Kombi toda com paisagens, fotografias ou que se fosse tipo desenho das regiões turísticas do Brasil. A gente pensou em começar aqui na porta, aqui do lado motorista, com imagens, por exemplo, do Amazonas, onde a gente já teve lá em Manaus, no Encontro das Águas, aquelas Vitórias Regis e descendo pelo Nordeste. A intenção era colocar todo esse contorno aqui da Kombi com imagens das regiões turísticas do Brasil. Fomos descendo aqui por trás, aqui, colocássemos aqui tipo assim já o Pantanal, Mato Grosso, sensa, aquelas araras, região, aqueles bichos que tem lá no Mato Grosso, no Pantanal. E continuando aqui até chegar aqui nessa parte aqui, seria tipo assim, no Foz do Iguaçu ou no Rio Grande do Sul. Daqui para frente, iríamos colocar ali Argentina, Chile. Seria-se uma Kombi toda plotada com imagens, com desenho das regiões turísticas do nosso lindo Brasil. Um tipo de homenagear o nosso Brasil e também, veja bem, para deixar a Kombi bem diferente, bem caracterizada, né? Mas isso não foi possível, porque nós não encontramos um profissional para esse serviço. Pesquisamos, informamos, pedimos ajuda aí aos companheiros, parentes, amigos, pesquisamos na internet, mas nós não encontramos esse profissional que pudesse aceitar esse desafio de fazermos essas imagens. Teve um amigo da minha sobrinha filhada, que ele até foi assim, muito atencioso, gente boa, mas ele trabalha com imagens mais assim, profissionais, comerciais, que queria colocar aqui uns desenhos. Mas ele mandou a sugestão, a gente não agradou muito, né? E ficamos com medo, assim, de arriscar. E pelo valor que ele cobrou, seria um valor assim, que para a gente seria assim, um pouco elevado para corrermos esse risco. Se ainda assim, nós optamos, então, apenas para colocar nessa faixinha verde aqui, contornando a nossa Kombi todinha, e fazendo essa pintura aqui nas rodas. Nós pintamos as rodas aqui do verde, com o mesmo verde ali da faixinha, e o centro ali da calota branca, com a faixa branca, combinou, ficou bacana. Apesar de não ter concretizado esse projeto inicial, mas nós gostamos dessa opção aqui também. Essa opção também aqui nos atendeu a essa necessidade. Ficou muito bacana aqui a nossa Kombi, então, com esse visual. Onde aqui agora ficou o todo, apesar de não ter contemplado, então, esse projeto inicial, mas nós gostamos muito dessa opção que ficou a nossa Kombi aqui. Além dessa faixinha verde, como eu já falei, nós colocamos em cima aqui o Instagram da nossa Kombi, né? Na Estrada com Maria Eni. Aqui está o canal do YouTube, Kombi Maria Eni, o nome do canal, né? Uma observação aqui, que nós tínhamos colocado no princípio, no começo do canal, seria Na Estrada com Maria Eni, o nome do nosso canal. Mas as pessoas entendidas aí de marketing, pessoas entendidas aí dessa questão de mídia, de digital, de eletrônico, né? Me sugeriram. Seu Zé, muda isso aí. Resume o máximo possível e coloca a palavra Kombi. Coloca a palavra Kombi, o nome da Kombi e só. O YouTube é o mais resumido possível. Ficou muito grande esse negócio do YouTube na Estrada com Maria Eni. Então, assim, nós chegamos aí à conclusão, ao entendimento, de ficar o nosso canal com o nome Kombi Maria Eni. E o Instagram continua, que nós já temos já bastante seguidores, naestrada.commariani. E assim finalizamos, então, por enquanto, essa parte de design aqui da nossa Kombi. Aqui nessa parte traseira do cofre da Kombi, nessa tampa aqui, eu pretendo preencher com alguma coisa ainda. Se vou colocar as araras que eu estava pretendendo, ou o mapa do Brasil, ou o mapa de Goiás aqui junto, que é o nosso estado querido. Ou se vou colocar algumas frases aqui também. Então, eu pretendo ainda, aos poucos, e preenchendo de forma que não fique assim, muito carregado, rabiscado. É muito cheio, né? Mas a gente pretende aqui, colocarmos aqui, alguma coisa assim, nessas laterais. Quero fazer uma observação aqui, com os dois lados, eu comprei a Kombi, com essa bandeirinha da Alemanha, o que é a Volkswagen Alemanha. E aqui, nosso eterno Ayrton Senna. Então, essa homenagem aqui ao fabricante da Kombi, e ao nosso grande ídolo do nosso Brasil, nosso corredor, gente boa demais, Ayrton Senna. Também fui chamado a atenção ali pela minha esposa Elisa, que eu não poderia deixar aqui também. Que está registrado aqui, um dos grandes cantores do que teve o mundo, né? O meu amigo Elvis Presley, que não morreu. Na verdade, o Elvis morreu só para os fãs ingratos. Mas para os fãs de verdade, Elvis ainda permanece vivo, nas suas mentes, nas lembranças, de todos os seus fãs pelo mundo todo. Agora, bem acomodado aqui na minha cadeira de campo, aqui na sombra de uma frondosa árvore aqui no parque, uma árvore muito bonita. Tendo como fundo aqui esse lago, né? Eu gosto muito da água. Não de nadar. Eu tenho muito medo de morrer afogado, né? Tenho minhas reservas, minhas ressalvas, né? Digamos assim, não é mesmo? Mas eu acho muito bacana, assim, estar na beira de um lago, na beira de um rio. No mar nem se fala, né? Aí é até sacanagem. Mas assim, você está olhando para a água, está contemplando ali, parece que dá uma paz, um silêncio, né? Dá uma reflexão, você poder fazer uma meditação, uma oração, né? Então, escolhi esse local aqui para conversar com vocês, tendo como fundo aí esse lago. Hoje, atendendo mais uns pedidos aí dos nossos companheiros, amigos, inscritos. Hoje, atendendo aqui um inscrito meu que tem falado aí, que para mim tem falado das histórias dos Fusca. Eu andei falando para trás aí, quando tinha boa experiência do Fusca, contei essas duas aí, ultimamente da Kombi, né? E o que é que foi que você teve com os Fusca, que você tem uma certa ressalva que você fala? Lógico, nada contra quem gosta de Fusca, né? Então, vai também um pouco assim, especial, então, esse meu comentário do Fusca, ao Paulo Henrique. Paulo Henrique, um dos inscritos aqui do canal, que mora lá em Alpenas, que tem o Fusca, diz que é apaixonado por Fusca. E o Paulo Henrique falou para mim que Fuscas é mais ou menos assim, você ama ou odeia, né? Não é que eu tenho ódio, eu não posso falar isso. O Fusca me ajudou muito no começo da minha vida. Foi um dos instrumentos de trabalho, eu sempre fui representante comercial, caixeiro viajante, né? Então, eu tenho muitas histórias boas com o Fusca. Mas tive algumas, assim, que são meio acúnicas, né? Virou assim, não é uma anedota, quando diziam os passados aí, os companheiros mais do passado, né? Não é, assim, uma lenda. Mas aconteceu assim mesmo e que acaba que viram assim com as histórias, assim, até engraçadas, né? Eu tenho aqui alguns pedidos de alguns companheiros, amigos, para contar algumas histórias que eles já conhecem, né? A minha amiga Cláudia mesmo, aqui de Brasília, um abraço para você, Cláudia. Um abraço para o Wesley, né? Amigos que eu conheci ali em Porto Seguro, disse que é para mim contar a história do celular. Teve a virada de ano de 2017 para 2018. Eu fui levar rosas para ir manjar. Tem esse costume, né, de fazer essa oferta na virada do ano. E lá nessa virada eu deixei o celular cair no mar, né? Na meia-noite, na virada. E no outro dia eu ia manjar e me devolver o celular. Mas isso é uma história muito longa, comprida. Depois eu vou contar com mais calma, viu, Cláudia? A Cláudia gostou dessa história e pediu para contar. Hoje eu vou começar a contar um pouco das histórias dos Fusca, né? O meu primeiro contato com o Fusquinha, eu ainda era assim, morador lá de Trindade, né? Já trabalhava no senhor Wilson Torrano. No ano de 1978, final de 78, eu tirei uma carteira de motorista, então eu fui habilitado, né? Diga de passagem, muito obrigado ao senhor Wilson Torrano, né? Meu patrão, muito amigo, muito gente boa, que me ajudou muito no começo aí da minha adolescência. Que Deus o tenha, né? Ele já fez a travessia. Então foi o senhor Wilson que autorizou o motorista a chegar até Goiânia aqui comigo no caminhão lá da empresa, porque eu tirava a carteira, não era em autoescola, né? Então ele me emprestou o caminhão dele para tirar a carteira e ainda me ajudou financeiramente para pagar essa carteira. Então muito obrigado novamente ao senhor Wilson Torrano, né? E eu me senti muito importante quando eu fiz os oito anos. Primeiro que eu consegui tirar essa carteira de motorista. Não era qualquer um que conseguia tirar uma carteira de motorista, né? E eu tirei uma carteira de motorista para dirigir até caminhão, né? E outra importância que eu senti naquela época era o cinema. O cinema estava com muita atividade, né? Então eu já poderia assistir filme pornô, né? Então tinha essa boleta lá nos cartazes da Polo Cinema, né? Filmes só para maiores de 18 anos. E esses filmes que a gente falava de mulher pelada, quando chegava lá no guichê tinha que apresentar na entrada lá para o guarda de identidade, né? Então eu fiz os oito anos, estava já liberado. Emancipado para assistir os filmes aí que quisesse, né? E ainda habilitado. Então eu, habilitado, passei a procurar então uma condução para poder andar, né? Dezoito anos, namorando ali, querendo procurar namorada, e a pé fica difícil. E um colega meu lá da loja, que a gente trabalhava, ele falou para mim assim, Olha, Zé, tem um amigo meu que vendeu fusquinha. E é um fusquinha bonitinho. E ele que está doido para pair um revólver, e você tem um revólver, você nem precisa de revólver, nem está usando esse revólver. Então ele pega. E o pessoal, é beleza, velho. Você tem uma economiazinha aí, junto. E ele apresentou lá o cidadão com fusquinha, que eu gostei muito do fusquinha. Realmente um fusquinha muito bonito, branquinho. E ele ainda levou bem limpinho, enceradinho, limpado, né? Aí eu mostrei o revólver para ele, e ele ficou super interessado. Naquela época, não tinha essa dificuldade que tem hoje de adquirir uma arma, né? E eu tinha um revólver Schmitt, 38, cano longo, que é esse Schmitt americano, dos filmes faroéticos, que para colocar munição nesse, tem que escanhotar ele. Não é esse que abre o tambor de lado, não. Escanhotava para colocar munição. E eu já estava assim, meio querendo desfazer, né? Desse revólver. Porque eu tinha passado assim, um desconforto com ele, meio desagradável. E eu estava assim, já meio preocupado. Porque como eu morava lá em Trindade, eu estudava aqui em Goiânia, na escola técnica. A gente vinha e voltava no ônibus da prefeitura. E minha casa ficava meio longe, da onde eu desci do ônibus para ir para casa. Eu já chegava em casa meia-noite, e eu achei que tinha que ter uma arma, né? E eu levava esse revólver para a escola técnica. E numa aula lá de desenho arquitetônico, a gente desenhava naquelas pranchetas grandes, né? E um colega meu lá, né? Eu mudei de prancheta, não sei o que aconteceu. Deixei a mochila lá na outra prancheta. E eu falei para ele, olha o fulano, passa essa mochila aí para mim, pega uma borracha aí, sei lá. E ele jogou. No que ele jogou a mochila em cima da minha prancheta para mim, ela já estava aberta, ela bateu na prancheta e o revólver caiu no chão. Graças a Deus, o professor tinha ido lá na diretoria, ou tinha ido lá na sala dos professores, buscar o seu que lá, se foi... Não sei o que, estava só nós, né? Eu lembro direitinho que nós já terminamos o curso, e éramos oito colegas. Então, houve assim um clima muito complicador. Eu me lembro até que, por causa dessa situação, acabei ganhando um pilhado por alguns dias. Se eu digo alguns dias, porque pilhado nunca pegou em mim, né? Eles me chamavam de Zé Trindade, que eu morava em Trindade. Passaram a me chamar de Zé Garrucha por uns tempos. Mas não era uma Garrucha, não. Era o 38 Schmidt de Escanhotá. Então, eu nunca mais levei o revólver para a escola, né? E eu, então, troquei nesse Fusca. A gente falava, na época, que eu fiz a catira. Aí eu fiz uma catira desse revólver lá com o Fusca, lá com o Cidadão. Voltei mais um dinheirinho, né? E todo empolgado. Rapaz, mas eu fiquei empolgado, né? Habilitado, podendo no cinema ver filme pornô. E agora, de Fusca. Motorizado, cara. Então, eu lavava ele, assim, todo cuidado, final de semana, né? E chegou o mês de maio, da festa de maio, lá em Guapó. E eu combinei com as minhas irmãs. Uma irmã minha, Maria das Graças, já estava tendo um namoradinho ali. Se eu não me engano, era o óleo. Não lembro o nome do namorado. Não vou nem falar aqui, também, para não dar problema, né? E a minha irmã Maria das Graças, a divina, outra irmã, né? Mais esse namorado. Então, nós nos preparamos para o sábado, sábado para domingo e para Guapó. Trabalhamos na loja até meio-dia, para poder, então, participar do baile. Essas festas de igreja no interior, tem lá nove dias de novena, né? Tem as kermesse, as bandinhas, né? E no final de semana, um grande baile para encerramento da festa. Esse baile da festa de Guapó ficava na história, mas como era bacana, né? Era uma época difícil, sabe, amigo? Era uma época que a situação financeira não era boa, mas era uma época muito bacana. Muito feliz mesmo. Com todas as dificuldades, mas a gente viveu bem. E nós, então, preparamos o fusqui, vestimos as roupas mais novas que tínhamos, né? Eu tinha uma camisa Volta ao Mundo, manga comprida. E preparamos o fusqui e partimos para Guapó. E passamos pela estrada por dentro. Por dentro significa, de Trindade para Guapó, passar numa estrada vicinal. Uma estrada de terra, de chão, chão batido, né? Que se fosse pegar asfalto, tinha que vir aqui em Goiânia para fazer essa volta muito grande. Então, esse passar por dentro, a gente sair de Trindade, passar para Abadia, ali na Abadia de Goiás, já pegava a BR, né? E chegamos à noite lá. Gente, mas foi minha primeira surpresa com o Bonitinho. O Bonitinho tinha o assoalho todo furado e eu não sabia que estavam só uns tapetes grosso por cima. E eu tinha comprado ele, tinha uns 30 dias, não tinha tirado o tapete, nem vi isso, né? E entrou muita poeira, mas muita poeira. E as roupas limpinhas. Eu tinha um cabelo longo, comprido, né? E na época era muito charmoso, assim, ser playboy, né? Então, eu e o meu amigo Roberto Carlos, nós vivíamos muitas emoções nessa época aí, ser playboy, de cabelo comprido, né? E cheguei lá na tia Helena, lá na minha tia Helena, lá em Guapó, ela viu aquela situação toda, mas vocês estão todos juntos, né? E ali nós fomos todo mundo tomar um banho, e eu com o cabelo longo. E fomos ali todos, então, tomar um banho, né? Peguei ali o creme emprestado das minhas primas, papai está no cabelo, minhas irmãs também. E a minha tia Helena emprestou, então, a camisa do meu primo Sidimar, né? Então, eu peguei essa camisa emprestada do meu primo Sidimar, para poder ir no baile. Acho que as minhas irmãs, vocês pegam ali umas roupas das minhas primas, emprestado. Eu lembro que a calça aí eu mantive, né? Minha calça que eu fui, eu tinha uma calça faroeste, west top. Porque calça jeans, na época, não se chamava calça jeans. Era calça faroeste, ou era west top, que era fabricado pela Alpargatas, né? Ou então era da leve, ou da li. Só que calça dali, de leve, era de pessoas mais, situação financeira melhor. Então, as minhas mesmo, as nossas eram da west top, que eram muito boas também, muito bonitas. A calça jeans original, né? E fomos para o baile. Passamos a noite ali no baile, muito bom por sinal, né? Festamos bastante, até amanhã é seu dia. E no domingo, acordamos depois do almoço. E já na volta, não passei mais por dentro, não, né? Hoje é tudo asfaltado. Hoje, Trindade, aqui, essas cidades em volta da nossa capital aqui, é de Goiás, onde a gente mora aqui em Goiânia. Graças a Deus, hoje, a gente não encontra mais estrada sem viz sinal que liga uma cidade com a outra. Hoje é tudo asfaltado. Então, nós voltamos para Trindade, mas passando dessa vez para o Goiânia. Fomos até a cidade de Goiânia e voltamos, então, até Trindade. E eu acabei desgostando desse bonitinho. Que eu acabei de entender que ele era bonitinho, mas ordinário. Um bonitinho ordinário, porque o sualho todo furado. E eu fiquei com raiva de mim, né? Que não olhei para comprar o carro, mas barriga verde, tinha experiência na época para comprar carro. Ainda fiquei com o bonitinho ordinário por mais de ano. Porque a festa de maio foi em 79, eu tinha tirado a carteira em 78. E quando foi em 80, um ano depois, eu tirei as férias lá de serviço e eu trabalhei no recenseamento do IBGE. O Censo de 1980. E ganhei uma graninha até boa. Juntei a grana lá do recenseamento, mais as férias. Mais a venda do bonitinho ordinário. Aí eu comprei um Maverick vermelho. Um V6, lá do açougueiro, né? E era um V6 75 para 80, só há 5 anos de uso, né? E que era o Sangue Bom. Eu pus pedido nele o nome de Sangue Bom, porque era um vermelho cor-sangue, né? Então era um vermelhão muito bonito. Aí as coisas melhoraram bastante. Aí que esse Maverick foi show de bola. Hoje eu vou ficar só com essa história aqui do bonitinho ordinário. Porque senão o vídeo vai ficando muito longo, sabe? Mas já tem história para contar mais de fusca ainda. Tem do azul calcinha. Tem do branca de neve. Tem do promessa. O promessa foi complicado. Nossa, a gente tinha casado recentemente. E tinha tudo para ser de bom, de fusquinha que nós comprou. Mas ele não deu certo. E por último, abacate, né? Abacate foi aquele que eu capotei e perdi a primeira faranja do dedo aqui. Então tem mais histórias para contar dos fusca aí para frente aí. E outras mais. Sendo assim, nós vamos ficando por aqui. Com mais esse caos de hoje, né? Com essa história da nossa primeira experiência. Do nosso primeiro fusquinha que nós compramos. O bonitinho ordinário, né? Agradecer muito a você que está acompanhando aí o nosso canal. Está se inscrevendo, está dando seu like. E em especial a você que ficou comigo até esse final desse vídeo de hoje. Como eu sempre gosto de dizer e de terminar nossos vídeos, né? Vamos que vamos e sempre em frente!